Eu pretendo pegar algo que eu entendo que é mais, entre aspas, entre muitas aspas, lucrativo, no sentido seguinte. Eu vou partir de um pressuposto teórico que as HQs falam da sociedade. As HQs ainda sofrem muito preconceito, tanto no plano popular quanto no mundo acadêmico. É bem verdade que recentemente nós temos visto aumentar cada vez mais a quantidade de produções acadêmicas feitas com muito rigor metodológico e teórico que tomam HQs como objeto de estudo. Está aumentando. A cidadania acadêmica do estudo de HQs aumenta cada vez mais. Isso é muito positivo. Bastante positivo. Mas ainda há quem torça o nariz. Ainda há quem considere como uma literatura de qualidade inferior. E muitos consideram como sendo apenas uma literatura de distração, lazer, fruição, algo escapista. Bom, ela pode ser consumida dessa maneira, claro. E isso em si não é errado, porque a vida é tão opressiva muitas vezes, a vida é tão pesada, tão difícil muitas vezes, que a gente precisa de uma válvula de escape. E a literatura, a literatura das HQs pode nos ajudar nesse sentido. Não que outras não possam. A rigor, qualquer literatura pode fazer isso. Mas a gente precisa disso para o nosso próprio bem-estar psicoemocional. Tá bom. Mas ela é mais do que isso. Este é o ponto do qual eu parto. É uma literatura que é mais do que apenas fruição. Eu vou assumir isso. É fruição também, mas não somente. E fala da nossa sociedade. E com isso eu quero trazer aqui uma fala de um intelectual inglês do início do século XX, que era o... Pode ser que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar dele, o Chesterton. Chesterton, GK. Chesterton, ele era jornalista e um grande intelectual, escreveu muito. E vários dos textos dele estão aí em português. muito arguto, uma mente muito afiada, digamos assim. Ele foi uma influência muito grande no C.S. Lewis, que eu mencionei agora há pouco. O Chesterton tem um livro chamado Ortodoxia. E um dos capítulos desse livro Ortodoxia, o título é A Ética no País dos Elfos. Tem uma versão desse livro em português que traz assim, A Ética na Elfolândia. Eu prefiro a outra que traz, País dos Elfos. Aí ele vai falar exatamente da literatura de fantasia. E aí, lá pelas tantas, ele fala algo mais... Eu não vou ser capaz de repetir palavra por palavra, porque eu não decorei o texto dele, mas o sentido que ele diz é o seguinte. Quando a gente lê um texto que fala de uma grama que, ao invés de ser verde, é azul, ou as folhas das árvores que, ao invés de ser verdes, são vermelhas, ou o sol, que ao invés de ser amarelo, é laranja. Aí não é para pensar... Ah, isso não existe. Se não existe, é mentira. Se é mentira, não vale nada. Essa é uma abordagem muito simplista, superficial, extremamente superficial. Aí o Chesterton vai dizer que, quando a gente lê, tem uma literatura que fala de um mundo onde as coisas são diferentes do nosso mundo material, do nosso mundo físico. isso vai nos ajudar a valorizar mais o nosso mundo material. Não vai nos deslocar dele. Muito pelo contrário. Vai fazer com que valorizemos o mundo material e vai nos fazer pensar nesse mundo. Então, a literatura de fantasia, ela, ao mesmo tempo... Aliás, a literatura em geral, repito, a de fantasia é mais, né? Mas qualquer literatura, na verdade. Qualquer literatura. Ao mesmo tempo que tem esse elemento da fruição e de um... A gente desloca do nosso mundo, mas depois volta, né? Ao mesmo tempo, ela nos faz pensar na vida e apresenta os nossos dilemas e contradições humanos e apresenta a nossa sociedade também. Então, pensando especificamente nessa questão da sociedade, dos elementos da sociedade humana, exatamente a religião, a sensibilidade religiosa, a busca do transcendente. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações e ativar o sininho de notificações O que é isso?